e aí galera do youtube tudo beleza vamos fazer um pequeno vídeo de como você fazer seus adesivos para cd e dvd usando fotos que você vai pegar o foto escape vamos abrir ele vamos em editor vamos na área de trabalho já tem uma foto baixada na qual vou querer também fazer o trabalho aqui então acho que ela pra cá está essa foto que eu vou fazer o meu cd também aqui objeto nessa fotografia aqui eu clico em foto a área de trabalho onde está o que eu quero já tem baixado também aqui um cd e dvd branco transparente ok aqui vou redimensionar ficar certinho aqui e lá também então tá beleza então aqui está o se eu quiser mudar pra cá pra cá posso mudar pra cá acho que aqui fica legal e assim pega um pouco do microfone e assim tá bom então foto de objeto clica em cima vai desaparecer aí eu venho aqui cortar cortar ao redor eu clico aqui dentro e vou arrastar aí eu vou colocar na borda lá onde está o disco se quer pra você fazer o adesivo fica legal pra colocar no cd e no cd fica bem bacana bem trabalhado fica bonito o trabalho você fica um trabalho profissional você pode colocar o que você quiser eu tô colocando esse aqui porque esse aqui é o que eu dei na cabeça de fazer então vou aqui em cortar então tá cortado só quero isso aqui dentro eu posso escrever alguma coisa caso eu queira se usar o photoshop posso escrever aqui redondo aqui dentro eu vou fazer porque demora um pouco mas se você quiser tiver como trabalhar com o photoshop aqui fica legal então aqui eu venho em isso novamente objeto na letra t vou mudar aqui para a letra branca vou mudar aqui o formato da letra vou escolher uma aqui tipo essa aqui não vou tomar outra coisa aqui que demora um pouco mas vamos lá então aqui fica legal aqui cadê não é nenhuma dessa georgia aqui então aplicar vou colocar aqui um vermelho vai ficar bom vou colocar aqui studio eu posso aumentar aqui a espessura a espessura é desse jeito então dou ok errei vou arrastar pra cá tá aqui tá aqui foto e objeto apago estúdio vou colocar aqui embaixo uma outra coisa studio e gravações gravações da ok trago pra cá que eu vou expandir também o que eu quero apague isso aqui colocar o símbolo aqui peraí 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 eu errei aqui então dá o ok trago pra cá bota os objetos aqui tá pronto o que eu preciso fazer está pronto então vou em salvar salvar como vou renomear aqui vou botar estúdio gravação então salvar salvei posso baixar isso aqui vou abrir esse site aqui pixel pixel.com aí você vê aqui imagem do computador clica aqui dentro área de trabalho vou procurar aqui a imagem que eu quero aqui vou procurar a imagem que eu fiz agora aqui a imagem que eu fiz ainda agora que é estúdio e gravação então clico aqui dentro abrir aqui está a imagem que eu quero então vou destravar isso aqui destravei eu venha aqui na minha varinha aqui clico aqui dentro com o mouse do lado esquerdo e venho em delete clico novamente com o mouse do lado esquerdo delete clico aqui dentro com o mouse do lado esquerdo delete clico aqui dentro como o lado esquerdo clico em delete aqui dentro é melhor deixar sem fazer o que tinha que ter feito antes aqui essa rodinha pode deixar assim então aqui está pronto a arte essa arte não é serviço que é jpeg essa arte no caso de salvar aqui você vê aqui em salvar aqui se bota que tem várias opções jpeg na jpeg que eu quero é png transparente então você clica aqui dá ok aqui e salva essa foto salvar na área de trabalho estúdio de gravação ou botar a gravação 30 para diferenciar do outro e salvar beleza então aqui eu posso vim a imagem o file salvar pode fechar esse aqui tá a imagem o que está em mais de pronto o estado de gravação quem tá aqui está beleza pronto pronto para você imprimir para o seu cd ou dvd não é simples e fácil você fazer o seu adesivo você vai colocar na impressora o papel adesivo e vai imprimir isso aqui depois se recorta com a tesoura borda redondinha que dá o tamanho disso aí você tem que configurar a impressora no próprio programa aqui do que eu vou mostrar como é que faz o photoshop aqui você pode você pode tá configurando esse tamanho exato pode configurar o tamanho exato aqui deixa abrir aqui de fazer a impressão fica legal fica bacana deixa abrir aqui que é um pouco lento tá gravando fechar aqui o que tal o seu barco de tamanho para poder ficar bacana alguém aqui arquivo abrir arquivo e aí eu vou escolher aquilo lá que eu acabei de ter nem de fazer cadê ele cadê a arte vinte tá aqui ó o estúdio de gravação 30 aqui clique em abrir e aqui ele está no ponto de de fazer a impressão até eu venho aqui em arquivo imprimir a impressora já está conectado no computador no caso vem imprimir e vai abrir essa página aqui o photoshop nessa página aqui para mim e para não diminuir não e aí é que vou só configurar essa página aqui e para poder conferir lá né o tamanho do disco é o geralmente ele é 12 e eu vou botar aqui 12 e eu vou botar 12 também pagar esse aqui pronto que é o tamanho do disco que vai ser para ficar certinho com o tamanho do disco normal mesmo depois de impresso aqui eu posso escolher no canto aqui porque se eu deixar aqui vai gravar o papel vai praticamente ficar perdido essa outra parte então eu coloco aqui dá para fazer duas e duas eu faço uma impressão aqui eu faço uma impressão aqui e vice-versa então coloco mais ou menos aqui nessa 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 posição nessa posição eu coloco o embate que é para você ver que eu venho aqui em imprimir e aqui a configuração de impressão pode abrir aqui se eu quiser só uma se eu quiser duas ou 16 conforme a quantidade eu coloco do ok e aqui é escala que é em centímetros a escala 12 aqui com 158 não tem problema nunca vai bater 12 12 aí depois de está concluída que você não aperta você vai imprimir aqui imprimir vai mandar lá para impressora e vai gravar o tamanho exato da bolacha do cd e do dvd é somente isso valeu se você gostou dá um like zinho aí pra nós se não gostou fale porque não gostou que vou tentar fazer uma videoaula uma videoaula melhor que essa vou corrigir os pontos da qual não ficaram legal para fazer uma videoaula melhor valeu muito obrigado pela sua atenção